Música Olá meu amigo, bem vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou-te mostrar a montagem de pesca à boia que eu uso, sério, lá pelo menos, quando pesco à boia 90% das vezes. É assim, é uma montagem, eu uso este tipo de boias, que vocês já sabem, são boias, tudo o que está aqui, seja este tipo de boia, seja este, seja mesmo um peão, é aquele tipo de boia que a linha corre por dentro. Existem também, todas estas boias, mais importante aqui é este tubinho, quando eu quero fazer este tipo de pesca mais específico, este tipo de boias, é as boias clássicas de canetas mais fininhas. Esta montagem que eu vou fazer, é a que eu uso a maior parte das vezes, não é melhor nem é pior do que as outras, ok? O peão também é uma boia, tu podes buscar um peão, podes buscar uma boia, tudo isto são boias, são coisinhas que boiam no mar, não é? Para que sejam muito diferentes, são boias. E há boias específicas para cada situação. Eu a maior parte das vezes pesco com este tipo de boias, que aliás, está aqui na minha caneta montada, está quase ali, está sempre, está quase sempre montada a O.S. Há um peão que eu te vou mostrar. Ainda vem aqui montado da última pescaria, é muito comum eu fazer isto. Eu tenho aqui a boiazinha montada, como já é costume, é este tipo de montagem que eu te vou mostrar, que é o que eu uso na maioria das vezes. Mas, aqui tem umas dicas que eu tenho feito ultimamente e quero fazer a parte da maneira como eu tenho pescado a maior parte das vezes. Então pronto, isto para dizer o quê? Este tipo de boias que corre assim por dentro, que é o que eu uso mais, é a montagem que eu tenho a fazer. Não é melhor nem pior do que as outras, cada montagem adapta-se melhor a cada determinado tipo de pesqueira, a cada determinado tipo de mar, e até mesmo a pesca que tu vais fazer. diria-se sem nada, que espécie, que tipo de pesca vais fazer, ok? Então, eu vou-te fazer uma montagem específica que eu uso a maior parte das vezes, que não é melhor nem é pior que as outras, ok? Eu uso quase 100 peças, mas eu tento vou usar estas como exemplo, porque vai dar o mesmo, a boia corre por dentro. Então, a primeira coisa que tu vais fazer, não sei se vou estar a montar isto aqui e tudo, eu vou montar aqui a boia, pois se quiseres passas esta parte à frente, da montagem, que é o que está aqui, é isto que está aqui, pois se quiseres passas à frente, mas depois o mais importante nesta dica vai ser a parte do estraga, ok? Mas eu vou fazer aqui esta montagem, se tu já a sabes fazer, dás um pulinho à frente. Vou pôr o stopper, que é a primeira coisa a pôr na linha. Pôr aqui o stopper. Eu recomendo que tu uses este tipo de stoppers fininhos, assim tipo um sobre comprido, e não aqueles mais, não estes, que são mais tipo um grão de arroz, mais redondinhos, aqui na linha do carreto, porque este mais tipo um grão de arroz, depois a passar nos passadores, estorva mais do que os mais compridos. E se além de estorvar menos no passador, como é mais comprido, é mais área, e fique-se melhor na linha, ok? Primeira coisa. Passas a boiazinha. Isto é simples. Passas aqui a boia, passas o fio dentro da boia. Algumas boias que tenham aqui um buraco muito grande, tens de pôr entre o stoppers e a boia, uma pérolazinha de plástico, para o stopper não ficar entalado na boia. Neste caso não é preciso. Esta boia é uma boia de 15 gramas, embora esta boia específica aguente mais peso, como diz ali, não é uma boia que está bem equilibrada, mas isso depois depende da boia. Tens de pôr aqui uma chumadinha, que eu não tenho 17, 17, 15 gramas, mas dá para ilustrar. Vamos pôr aqui uma chumadinha. Vamos pôr por baixo da chumadinha uma pérola de borracha. Já te vou explicar porquê. É igual à montagem do peão ao fio cal. Tens aqui também no canal a montagem da pés com o peão. Este tipo de boia escorrer, que corre a linha por dentro, eu faço a montagem igual. Por falar, tens aqui no canal a montagem da pés com o peão, de correr, que ao fim e ao cabo é aqui igual à boia. E tens aqui também o meu curso gratuito, onde tens vários tipos de montagens. Uma montagem simples para cada modalidade. Por exemplo, passar de caça, spinning, pesca embarcada, tens aqui o meu curso gratuito. Se estás a começar, ainda não sabes fazer as montagens. Tens aqui o meu curso gratuito, vais lá. Vês o tipo de modalidade que gostas. Tens o básico de cada modalidade para conseguires começar a pescar. Aqui o que eu estou a falar, é uma montagem muito específica, que é a que eu uso mais como uma montagem muito versátil para pescar a boia. Não é aquela montagem fininha, 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 mas também não é um peão, é uma coisa que fica no meio, que é o que eu uso mais vezes. Prontos. Tens aqui a boia, acho que este chumbinho, este chumbinho, é capaz de um bocadinho mais para esta boia, não tenho certeza, não sei o peso dele, mas é só para ilustrar. Se topa, boia de correr, boia de correr, peso, está a calibrar a boia, e uma borrachinha aqui, uma pérola de borracha, para proteger o nó do chumbo estar sempre a bater no nó e não danificar o nó do nosso fio do carreto. Porque assim como o protege, como tu vês aqui na minha cana de pesca, isto anda jornadas e jornadas de pesca e não estraga o nó. Imagina uma pessoa como eu que anda com a boia durante meses a pescar ali, embora o fio do carreto seja mais grosso que o estralho, tanta chumbada a bater aqui no nó, qualquer dia acaba por danificar a linha e acabas por perder a boia. Por isso eu uso aqui esta borrachinha, uso assim, dura um modo de estempo, não parte a linha um dia, que eu queira com um peão, que eu queira fazer outra pesca, eu desmeixo, ok? Prontos. Então, isto é a montagem básica. Agora vamos fazer aqui um estralho, que era a parte mais importante que eu te queria mostrar aqui neste vídeo. Temos aqui o flúor de carbono, que eu uso mais, este flúor tech, da Júlia do Ouro. Vamos pôr aqui, vamos atar aqui o estralho do destrocedor, que era aqui a parte da montagem, como os chumbinhos da boia, isso era a parte, é o mais importante desta dica que eu quero passar para ti, ok? Então vamos atar aqui o estralho. O que é que eu faço agora? A boia está lá montada na cana, como sempre, tu vês ali, qual é, o que é que eu faço agora? Vou pegar, numa olivazinha, ou duas, que depende do peso, mas, por exemplo, de duas gramas, depende do peso, não, depende do que é que tu queres fazer, o que queres tu, mas dá um exemplo. Vou pôr só uma, mas podes pôr duas, de duas gramas, e vou pôr um stopper, a travar a oliva. Aí já pode ser aquele tipo que eu constrei ainda agora, que já o perdi, tipo, ah, vou pôr um dos outros, mas já podes usar aqueles mais tipo, tipo, grão de arroz, mais redondinhos, já não é problema, por isso é que eu os tenho aqui, só os pedindo, mas é para isso que eu os tenho aqui, na minha malinha da pesca, porque às vezes uso nessa situação, no estrago, e não no fio do carrete, esses mais redondinhos. Os pedidos estão aparecendo. E vamos pôr, vou usar o zito aqui, só mesmo, para ilustrar, como é que é, como é que fica a montagem feita, ok? Prontos, boia, depois tenho, em lugar de pôr aqueles chumbinhos, tradicionalmente se usa mais nas boias, principalmente neste tipo de boias, mais clássicas, mais fininhas, é muito comum usar, o que sempre se usou, é um clássico mesmo, os chumbinhos de apertar na linha, podes pôr dois, três, quatro, podes pôr, três, ali, cinquenta centímetros de um azol, podes fazer montes de montagens, não é? Há montes de variantes. Mas neste tipo de montagem, que eu estou a te mostrar, que é o que eu uso quase sempre, está aqui, o meu tubinho das boias, que eu levo para a pesca, tu podes ver, o que está aqui, é tudo boias de correr, é exatamente destas e destas, no caso, esta é ligeiramente diferente, destas aqui da REC, que vai dar o mesmo, vou mostrar, ainda bem, como foi a pesca, o que eu posso buscar era pior, é esta aqui, que eu tenho aqui na minha caixinha, mas vai dar o mesmo que esta, não é? Então pronto, vamos lá, montagem feita, pronto, este estralho, este estralho pode ter, 4, 5, 6 metros, não é? Vamos imaginar, sei lá, que tem 4 metros, tu podes pôr aqui, isto, por exemplo, esta chumbico, a 50 centímetros de um azolo, por exemplo, que é o mais usual, em vez de estar a apertar a linha, tens uma oliva, recorre, assim não fera a linha, e tem outras, outras vantagens, é mais fácil de reaproveitares uma chumbinha, do que o chumbo de apertar, não tens tanto o problema do chumbo correr, ou soltar, ou não ferir a linha, para mim é o mais importante de todos, mas tens outra grande vantagem, eu estou a pescar com isto assim, ao princípio eu disse, tu podias pôr uma olivazinha ou duas, o que é que isso quer dizer? Se não tens aqui duas olivas de correr, tu podes adaptar a pesca rapidamente, a montagem, à pesca que tu queres fazer, vou-te dar um exemplo, tu queres pescar, concentrar mais peso no fundo, tens aqui outra oliva, faz conta que temos duas, encostas duas aqui, em vez de ter duas vermas, tens quatro, aqui mais junto ao fundo, ah não, eu quero separar mais o, distribuir mais o peso pelo strato, podes pôr uma, de duas gramas aqui, e outra, de duas gramas aqui, estamos a falar aqui, porque poderia ter dois metros de distância, entre cada uma delas, ou um metro, não é? Claro que aí terias que pôr, a primeira oliva, um stopper, isto que está aqui, e depois a segunda oliva, e outro stopper, um stopper, para cada oliva, aí tu consegues adaptar a pesca, que quer pescar alvorado, sabes o que é pescar alvorado, pescar sem peso nenhum, no azol, puxas o stopper, até aqui em cima, à boia, e tudo isto, fica um maciço, estas duas gramas, quatro gramas, não vai interferir, na calibragem da boia, interferir, interfere sempre, não vai interferir, ao ponto de te impedir, de pescar, da boia ficar muito pesada, às vezes a malta, conta com o peso do isco, e tudo isso, nesta pesca, um bocadinho mais abrutalhada, não vai fazer diferença, se for uma pesca muito fina, com aquelas boiazinhas assim, óbvio que faz diferença, nesta pesca, fica, vamos dizer, entre isto e um peão, não faz tanta diferença, quer pescar alvorado, com o fio completamente solto, sem peso nenhum, que é muito comum, na pesca aos chaves, na pesca aos robalos à boia, encostas nos chumbinhos, neste caso, eu tenho um, podia ser dois, encostas nos chumbinhos cá acima, estás a pescar alvorado, epá, tu percebes, pelo trabalhar do mar, tens que pôr, concentrar peso, mais no fundo da montagem, puxas para aqui uma, não chega, puxas duas, queres distribuir, pelo estrago, metes uma mais acima, uma mais abaixo, percebes, e com este tipo de montagem, consegues rapidamente, durante a pesca, mudar a tua montagem, adaptar a tua montagem, à pesca, ao estado do mar, ou pesqueira, à mudança de maré, à força da água, à maneira como o peixe está a comer, tu consegues rapidamente, mudar a montagem, é uma montagem, tu depois ao fim da pesca, cortas a linha, reaproveitas as olivas, muito fácil, rápida, e eficaz, isto é o que eu uso, quase sempre, se eu fiz este vídeo, para te mostrar esta montagem, de pesca à boia, porque é o que eu uso, a maioria das vezes, faço assim, eu quero-te manter atualizado, da maneira que conforme, eu vou pescando, conforme eu vou evelim, conforme eu vou montando, eu vou-te mantendo aqui, atualizado, e é isto amigo, está feita a dica, em lugar dos chubinhos, de apertar, neste tipo de boias, de correr, até nas outras, podes usar, nas boias, também podes usar, o olivio, em vez do chubo, de apertar, mas, o que eu queria passar, é esta dica, porque eu acho, é o que eu tenho usado, já há uns anos, e, gosto muito, e acho que tem essa vantagem, de poderes adaptar, a pesca rapidamente, durante a pescaria, poderes adaptar, queres pescar alvorado, queres pôr mais peso, queres distribuir o peso, acho que só tem vantagem, por isso, fica aqui uma dica, de como eu pesco, a boia, com este tipo de boia, na grande maioria das vezes, ok? Acompanheiro, se gostaste do vídeo, não te esqueça, de subscrever o canal, mas subscreve mesmo, partilha com os amigos, e comenta, diz-me qualquer coisa, que também é importante, ok? Tchau, até o próximo vídeo.